Fernando, boa noite. Primeiramente, parabéns pela classificação. O Botafogo, há pouco, bateu o Atlântico Goianiense por 3 a 0 nas penalidades máximas. No tempo normal, 1 a 1. Uma partida muito sofrida, muitas emoções, desgaste. Fala um pouco desse jogo para a gente, por favor. Boa noite. Obrigado pelo apoio. Então, acho que foi importante. A nossa equipe mostrou uma autoridade. No primeiro tempo, tivemos um controle muito bom do jogo. Fizemos 1 a 0 logo no início. Tivemos as condições de ter ampliado até o placar no primeiro tempo, no meu ver. Mas acho que, voltando para o segundo tempo, o Atlético, lógico, veio para cima também. Uma equipe de muita qualidade, valorizou muito a nossa classificação. Então, acho que é importante ressaltar a vontade e a disposição desses atletas pelo desgaste. E eu acredito que fizemos um belo jogo. Fernando, falar um pouco do grupo agora. Você sempre cita muito isso. O Léo, goleiro reserva, entrou e pegou dois pênaltis dos três na disputa. Queria que você falasse um pouco desse jogador que teve uma participação muito importante na partida de hoje. Sim, a gente acreditava muito nele, pelas informações que foram passadas. O jogador chegou, agregou muito ao grupo, sabia aguardar seu momento. Teve essa oportunidade no jogo passado. No terceiro jogo da primeira fase, jogou o jogo todo. Foi muito bem. Deu rodagem, deu minutagem. Então, acho que foi importante. Falei para ele que Deus não colocou ele aqui para o Botafogo por acaso. Que ele poderia fazer sua história também. Então, isso aconteceu. Foi muito bem lá nos pênaltis. Dentro do jogo também deu uma segurança muito grande. Eu tenho certeza que vai agregar muito ao Botafogo. Para encerrar com você, Fernando, o Botafogo nas oitavas de final. Agora enfrenta ou Ponte Preta ou Londrina. O time está preparado. Agora descansar um pouco. Qual é a preparação para esse jogo? Agora é descansar os atletas. Recuperar o máximo possível. Porque está muito desgastante os jogos. O gramado alto, o gramado pesado. Viagens. Mas eu acredito que o grupo está focado. E agora é superação, é coração. É entrega ao máximo. Com dor, sem dor. Porque estamos dentro dos 16 melhores. Então, a gente sonha com algo mais ainda. Parabéns, Fernando. Valeu.